Minha paixão, meu coração Desmodivas que eu vou aí também Juro que não sei viver sem ti, acredita O nosso amor é tão lindo, bebê Que seguro não há ninguém que possa destruir Nossa relação Tu és minha, eu sou teu, bebê, bebê Ah, panukiwelele Quimpecala niwe Quimpecala niwe Ah, panukiwelele Quimpecala niwe Quimpecala niwe No hábito viver sem teu amor Minha vida sem você não vai além No hábito viver sem teu amor Minha vida sem você não vai além Tu sabes também que és dona de mim Não vivo sem ti É só dono de ti Minhas palavras são sinceras E tu és a minha primeira Minha vida sem você não vai além Ah, panukiwelele Quimpecala niwe Quimpecala niwe Ah, panukiwelele Quimpecala niwe Quimpecala niwe No hábito viver sem teu amor Minha vida sem você não vai além No hábito viver sem teu amor Minha vida sem você não vai além Não vai 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 No hábito viver sem teu amor Minha vida sem você não vai além No hábito viver sem teu amor Minha vida sem você não vai além Minha vida sem você não vai além